Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série montando a minha CNC caseira. No vídeo passado eu mostrei a instalação da tupia. No vídeo de hoje eu vou mostrar a instalação dos fins de curso. Bom pessoal, esse vídeo vai ser bem rápido, tá? Eu vou mostrar só onde eu posicionei cada fim de curso, onde eu instalei na máquina, tá? Não tem muito segredo, são três fins de curso, um para cada eixo, sempre instalado do lado positivo. E depois é só para o lugar no CNC Shield. Então vai ser bem rápido, eu vou mostrar onde foi que eu coloquei. O curso do eixo Y na parte positiva, que é no final da máquina, foi instalado aqui no fundo. Só parafusei ali, antes dele bater no suporte do guia linear. Não tem muito segredo pessoal, é só parafusar o fim de curso aqui, no final, e o cabinho depois vai ligar no CNC Shield. O X na parte positiva é aqui à direita, tá? Então eu instalei aqui em cima. Só parafusei aqui, então, quando o encho X estiver chegando... Vai bater lá no fim de curso. Vou colocar lá perto pra vocês verem. Só parafusei aqui em cima, e o cabinho ligar no CNC Shield, tá? Então quando o eixo Z estiver chegando ali, ó, ele vai bater ali e vai acionar o fim de curso. E não vai deixar a máquina bater aqui na estrutura. O eixo Z, eu instalei aqui do lado, ó. O fim de curso está instalado aqui. Aqui do lado, ó, instalei uma chapinha em L. Isso aqui você compra em qualquer casa de parafuso. Então quando o eixo Z estiver subindo, ele vai bater aqui. Vai bater ali e vai... não vai... vai deixar a máquina bater aqui em cima na estrutura. Certo? Então, a instalação física é essa. Não tem muito segredo. Eixo Z, eixo X, e aqui no final o Y, tá? Só do lado positivo eu instalei. O fim de curso está instalado na máquina, agora é só plugar os cabinhos aqui no CNC Shield, tá? Então, eu vou plugar o primeiro, que é o Y. Então eu vou colocar no Y+, aqui, ó. Tá vendo lá? Você tem que pegar um branco e um preto ali, ó, do Y+. O X é só ligar no X+, aqui, no correspondente branco e no correspondente preto. Então, ó, o Y tá ligado, o X tá ligado. E agora é só ligar o Z, que é aqui em cima. Então tá aí, pessoal, ó lá. O Z é o cabo branco, tá ligado no Z+, lá em cima. O Y é o cabo azul, tá ligado no Y+. E o vermelho é o eixo X, tá ligado no X+. Simplesmente é isso que você tem que fazer, tá? Agora a gente tá pronto pra fazer as configurações no GRBL, tá? Bom, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Foi bem simples, foi só mostrando onde eu posicionei cada fim de curso e como instalar o CNC Shield. Não tem segredo nenhum, tá? É muito rápido, muito fácil, tá? Então, coloque aí na sua máquina, na melhor posição possível e só plugar no CNC Shield. E é isso aí, pessoal. No próximo vídeo, então, ou a gente já vai fazer as configurações do GRBL, ou eu vou montar a mesa com as porcas garras, a mesa de sacrifício. Eu ainda vou decidir, tá? Mas vai ser um dos dois no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Se você tá gostando da série Montando a Minha CNC Caseira, deixa seu like aí pra fortalecer o canal, divulga nas mídias sociais e se inscreve no canal pra ficar sempre atualizado, tá? A gente se vê no próximo vídeo.